Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago mais uma dica da hora para vocês. Na dica de hoje eu vou estar mostrando aqui a vocês a solução para você que deseja conectar na sua internet Wi-Fi e não está aparecendo o campo para você digitar a sua senha. Eu vou abrir aqui próximo ao relógio do Windows, como vocês podem ver eu estou sem acesso à internet. Aqui aparece o nome da minha rede, ou seja, o SSID. Clico para conectar, sendo que não aparece o campo para eu inserir a senha. Fica verificando o requisito de rede, mas não conecta, tá bom? Não aparece o campo para poder eu digitar a senha. Então vamos lá, a solução é bem simples, muito prática. Para você que está no Windows 10, este erro é um muito comum. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do nosso adaptador de rede. Vamos vir aqui, abrir configurações de rede e internet. Vamos vir até a opção Wi-Fi. Vamos vir até a opção gerenciar redes conhecidas. Aqui vai listar todas as redes que você conectou recentemente no seu PC. Então você vai escolher a rede que você está tendo problema, no meu caso a G. Então eu vou clicar nela e na sequência eu vou clicar em Remover. Pronto. Depois disso eu vou fechar, vou acessar aqui as conexões de rede e internet. E agora ele vai exibir novamente a minha internet. Aparece aqui a G, a minha internet Wi-Fi. Então desta vez eu vou clicar aqui e vou clicar em conectar e vou aguardar. Viu? Logo de imediato ele já pede para que eu insira a minha chave de segurança da rede. Essa chave de segurança é a sua senha do Wi-Fi, tá pessoal? Então se você estava tendo problema para conectar na sua rede, basta você seguir esse passo a passo aí. Agora eu vou inserir aqui a senha e vou clicar em avançar. Vamos ver agora se ele conecta. Beleza, conectado e seguro. Então essa era a dica que eu queria compartilhar com vocês. Para você que estava tendo problema aí de conectar na sua rede, por algum motivo você não estava mais conseguindo acessar a sua rede. E agora com essa simples dica, você voltou a reestabelecer a conexão com o seu Wi-Fi. Beleza? Então é isso aí. Mais uma dica compartilhada com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Gostou? Arrebenta no joinha. Se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Nos encontramos até o próximo vídeo. E tchau pessoal! E tchau!